Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E, bom, nós temos novidade de Toni Braxton na praça Ela lançou o álbum chamado Spell My Name É um álbum que foi lançado no dia 28, ou seja, já tem uma semana Bom, e pelo que eu sei, ela já lançou três singles Que é o Do It Dance, que inclusive eu fiz uma reação E também o Got a Move On Que este eu não escutei ainda Foi bem junto Bem próximo do lançamento do álbum E, bom, gente, esse álbum é o primeiro, né, desde 2018 Desde o Sex and Cigarettes, que foi um álbum que inclusive foi nomeado ao Grammy Foi um sucesso E foi um retorno da Toni, assim, esplendoroso E eu quero ver se ela manteve, né Minha expectativa é saber se ela manteve Esse ritmo que deu certo de novo, ela repetiu que o R&B in Soul E eu tenho escutado muitos comentários bons sobre esse álbum Então por isso que eu não vou esperar mais Eu vou começar a reação pra gente poder ver o que a Toni entregou nesse disco, tá? É um álbum bem curtinho, que é um perfil que a Toni já vem fazendo Com IP, né, que ela lançou com o Babyface Inclusive ela retornou com uma parceria com o Babyface Que é muito especial pro público e pra ela Porque eles dão muito certo, a química, eles têm um IP juntos, né Então, por favor Mas é um álbum maior que o anterior O anterior era muito menor E esse tem 10 faixas Vamos ver, então A primeira faixa é a Dance Que resgata a Dance Music Que a gente já conhece e a gente já amou Mas vamos dar uma escutadinha Eu já tinha comentado que a vibe dessa música é muito deliciosa Ela é um pouco despretensiosa Mas ao mesmo tempo É ousada Porque tá entrando nessa onda do disco Então, se ela abriu com Dance Será que vai ter mais influências disco e pop nesse álbum? Porque a primeira faixa geralmente Dá um spoiler ali, né Do que vai vir depois Maravilhosa Ela faz Dance Ela faz Disco Ela faz Rhyme B Ela faz Soul Ela faz tudo A Tony faz tudo Então, acabou agora A próxima música é o primeiro single do álbum Que é Do It Com a Missy Elote A Missy, gente Ela entrou no remix depois E acabou que a versão com a Missy Entrou no álbum Uma batida Rhyme B Bem clássica Bem simples Faça o que tem que fazer Parece um pouco aquelas músicas de Rap de 2004, 2005 Com Kelly Rowland Nelly Tá vendo? Pupupupu Eu não lembrava que ela era um pouco dançante assim, não Dá pra fazer um torque É, igual eu falei É uma música bem Gostosinha Mas ela não parece Eu não sei se foi a melhor opção De colocar ela com o primeiro single Ela é um pouco nostálgica Mas Não tem nada Muito Essa trombeta do meio do final É bem antigo E é muito nostálgica Me senti em 2006, como eu disse A faixa número 3 é Garmovon Que é o terceiro single Eu não sabia que era com a Her Parece como balada Uma instrumentação bem clássica De música clássica Mas eu tenho a impressão que vai quebrar minha expectativa Que vai vir um batidão Agora um baixo Ai Já me conquistou Na primeira batida Já Sabe por que bate Nossa senhora E esse tom grave Da Tony Gente É muito pesado É muito pesado A voz dela E ela faz um grave Muito pesado Ai que delícia Gente Por que que esse não foi o primeiro single Gente Por que que não foi Eu tenho certeza que deve ter dado muito mais certo E a voz é sexo É grave e sensual Essa Tony é um furacão Gente Ela faz o que ela quiser com a voz dela É muito swag Por uma mulher só Eu tô sentindo a ausência da Her Será que a Her é só O back vocal dela É uma segunda voz Essa voz é da Her Um pouco confuso Mas Eu poderia muito bem ser só o back vocal Mas parece que é a Her Ou a Her vai aparecer ainda Uma guitarra Gente Essa música é muito sensual Santo Cristo Nossa Nossa A guitarra É gente Eu acho que a Her Foi só um Uma ajuda Ali Tenho que ir embora Da Pepe Não é maravilhosa Pra mim Olha Eu acho que essa música foi subestimada Porque foi lançada como terceiro single E a terceira faixa do disco Não tem a visibilidade que as duas primeiras tem Então Acho que foi um erro hein gente Tony Tony Volte atrás Lance uma Agora move on Cancela os outros Põe ele com o primeiro single Quarta música Falling Essa bem curtinha Vamos ver Esse CD tá bem nostálgico Na minha opinião É um timbre pesado É um timbre pesado Mas ela tá mais contida no vocal do que ela já foi Que ela já foi antigamente Amei trap Ryan B com trap É 2018 Foi ali o boom do trap Então Por isso que o tom nostálgico Pra mim continua Mesmo nessa música Ela tirou do fundo Do coração dela É o melismo Pra mim Essa música caberia muito bem Como um interlude Mas ela é maior que um interlude Ela tem 2 minutos 3 minutos Interlude geralmente seja menor Talvez ela pudesse fazer Um interlude Pra trocar Uma questão de bloco Demarcar alguma coisa Ficaria mais interessante Agora o número 5 É spell my name Faixas que carregam o nome Do CD Geralmente são bem interessantes Bem trabalhadas Tem atenção especial Vamos ver Olha gente De novo Um violino Uma questão clássica Uma intro clássica Cromática Temos visita Cromática temos visita Gente Deixa eu voltar de novo Então só pra eu ter certeza Se eu escutei certo De quem é essa voz? Parece o Drake E não tem nenhum feat Acreditado E a Tony entra depois Será que é a voz da Tony Com efeito grave? É mais interessante que Falling Bem Rhyme B Pesado Sem influência de nada Sem pop Sem dance Sem nada Rhyme B puro Bem achante Janet Jackson Porque o álbum interior Dela também era Rhyme B Com soul Mas ele era um pouco Mais pop Tinha mais influências De outros ritmos Mas essa voz do céu Tá me deixando Com o Kata A questão de vocal Tá Ok como as outras Linear como as outras Também não Ela não se esforça Muito Aqui também não Uh Eu vou dormir pensando De quem que é essa voz A faixa número 6 É over Sozinha também Vamos lá Ela colocou uma intro Clássica Em todas as músicas É isso mesmo É que a voz dela Tá um pouco mais trabalhada Um pouco diferenciada A dicção das palavras Tom É muito gostoso Essas batidas Né gente É sensual demais Muito nostálgico Eu tô me sentindo Escutando um álbum Da Mariah Carey De 2009 A voz dela Tá mais aguda Nessa faixa Vocês perceberam Não tá tão grave Tá grave Mas tá menos Gostosinha Muito boa também Faixa 7 Happy Without Me Happy Without Me Feliz sem mim Então Uma sofrência aí pra nós Gostou com o teclado Gostou com o teclado Uma Stone Cold Da Toni Braxton Essa é a primeira bailadinha Que eu escuto no CD E eu gostei que o instrumental Tá acompanhando a voz dela Entendeu? Tá grave e linear E o instrumental também acompanha Acredito que se crescer Vocalmente O instrumental também vai acompanhar Olha o fundo do instrumental Igual que eu comentei Instrumentando a voz dela Ó Tá querendo uma tensão Pra um clímax Que vocês vão ver Segurou uma nota Dramática Parece teatral Que a letra é dramática E o instrumental É dramático também E eu vejo a Toni cantando isso Os movimentos dela Eu consigo visualizar E as notas são altas Viu gente Parece que não Porque o timbro dela é pesado Mas essas notas Principalmente pela voz dela Ser muito pesada É mais difícil pra ela alcançar E ela tá conseguindo Eu diria Que essa é a minha segunda preferida Viu Muito boa A próxima música é Saturday Night Que é a 8 Pelo título Eu já espero Que seja uma faixa dançante Deve ser sábado à noite Largada no Mais uma balada Gente Muito obrigado Tony Que eu tava Sentindo falta mesmo Vocês percebem Como é a voz da companhia Instrumental Isso é um cuidado muito Admirável Dos produtores Porque Se uma voz Tá subindo O instrumental Faz o mesmo Pra dar um suporte E criar esse efeito Essa obra-prima Que a gente escuta É como se fosse um degrauzinho Uma escada E quando desce também Cheio de atitude Vocês estão percebendo A voz A turno de gestão É muito traumatizada Com relacionamento Meu Deus Porque esse álbum Ele tem Todas as faixas Tem Qual autoria dela Então ela ajudou A escrever todas Mandando papo reto Para o homem Detonando o homem Se for o homem Nossa Achei perfeita Essa estrutura Tá sofrendo Coitada É Ó Ó Olha, essa faixa aqui Muito interessante É uma das que eu mais estou admirando Aqui escutando, porém Acho que esse final aqui poderia ter sido um pouco melhor A questão do vocal Porque instrumental cresceu, a voz não Ela tentou fazer Algumas high notes Mas Não decolou não, não foi bom não Essa música carecia Entendeu? Uma nota alta E ela é capaz de fazer Mas Talvez ela achou interessante Que fosse assim Eu achei que faltou um pouquinho mais de Agressividade aí nesse final Porque a música é muito forte E uma letra Liricamente muito forte E faltou acompanhar Esse quesito Mas É uma das minhas preferidas E a gente tem uma mania, né gente? Por exemplo A gente gosta de uma coisa A gente tende a criticar ela Mas De tanto que a gente gosta Talvez Para ficar melhor Para contribuir A gente A gente Costuma criticar Para melhorar Eu diria que ela está perfeita Mas Faltando Com essas melhorias Que eu poderia estar Porque eu estou pensando aqui Poderia estar melhor Muito melhor Vamos lá Agora está acabando o CD Faixa 9 Do it Sozinha Solo A gente já reagiu A do it Com a Missy Uma delícia, né gente? Acho uma delícia Mas acho necessário Estar aqui preenchendo um álbum Só para acrescentar E ficar maior Mas A outra versão É muito mais Completa Um pouco maior E Poderia Muito bem ser a única Mas tudo bem Então Já que conhecemos E adoramos E gostamos E já comentamos Vamos para a faixa 10 Que é a última Que é a Nothing Que chama É a Bonus Track É bem grande 3 minutos e 44 Vamos ver O que que tem Nessa Bonus Track Nothing Eu gostei muito Dessa batida Mais agitada Com a bateria Achei mais agradável De escutar Do que as primeiras É um pouco mais Counting Parece Mas Agora eu sou nada Sem seu amor Está confusa Eu acho Ela gosta de guitarra Pelo visto Está gostando Muito gostosa Muito boa Acabou Acabou Pô gente Então acabou o álbum Eu estou surpreso Porque a Nothing Ficou só na Bonus Track Não entrou na Track List Entrou De certa forma Mas poderia ter Tido um lugar De visibilidade maior Porque ela é uma faixa Muito boa Muito gostosa E eu acredito Que superior a muitas Que eu escutei no início O meio do CD É um pouco linear Porque a questão Do trap Com R&B É uma mistura Interessante Mas cansativa Quando é demais Então o álbum Todo sim Não funciona Então por isso Que ela mesclou Várias referências E eu acredito Que deu super certo Exceto por esse meio Ter três faixas Muito parecidas E Assim Gostei bastante Da entrega do vocal Porque ela variou ali Manteve muito A essência dela Né Esse vocal Mais grave Esse timbre pesado Que ela tem Que é só a Tony Que tem mesmo É uma das cantoras Da década de 90 Que tá Fazendo muito Trabalho bom Muito Conteúdo Interessante Então Assim O álbum pra mim Tá excelente É um álbum Que eu vou escutar Mais vezes Não tenho pretensão De pular nenhuma Mas as minhas preferidas Foram Happy Without Me Foi a primeira baladinha Que eu escutei E eu Apaixonei Gotta Move On Dance Que foi o primeiro single E eu não posso negar Que ele foi uma surpresa Muito das boas E por fim Saturday Night E eu tenho uma tendência Uma pré-tendência Pré-disposição A gostar mais de baladas Eu acho que cantoras como elas Com vocais Com vocal tão bom assim Acho que entrega melhor Tem um desempenho melhor Nas baladas Também é o que eu prefiro E o que eu mais gosto Mas essa é a minha opinião Tá? Eu gostaria de saber de você O que vocês pensaram Sobre esse retorno Se vocês gostaram dos discos Quais faixas Vocês mais gostaram Se tem fã Do Tony Braxton Nos assistindo Por favor Se inscreva Porque eu pretendo fazer Mais material Mais conteúdo sobre ela E é muito bom Que você esteja aqui Para participar De certa forma Então é isso Por hoje é só Obrigado E até a próxima